Música Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas ao outro nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é nome assim que eu confiei O Natal existe e ninguém é triste E o mundo há sempre amor O Natal, o feliz Natal Tudo amor e paz pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas ao outro nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é nome assim que eu confiei O Natal existe e ninguém é triste E o mundo há sempre amor Toda Natal, o feliz Natal Um amor igual pra você Não é nome assim que eu confiei Não é nome assim que eu confiei Mamãe Amém Mamãe Amém 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 Amém. 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 Amém.